Eu, como já jogo aqui há muito tempo, tenho um carinho muito especial pelo Vitória. E sei que os vitorianos têm uma grande rivalidade com o Braga. Portanto, já consigo sentir essa emoção, como vitoriano também. E consigo sentir essa emoção de uma forma diferente da vossa, não é? Porque estou a jogar, estou lá dentro das quatro linhas. E quando nós marcamos um gol contra o Braga, nós sentimos a toda a vibração, a alegria diferente. Porque é contra o Braga. Isso é uma grande satisfação, não é? Marcar um gol contra o Braga é algo, para mim é diferente. Porque sei que é um grande rival do Vitória. Na segunda-feira, sabemos que temos um grande adversário pela frente, o Braga. Portanto, se conseguisse fazer um gol contra o Braga, seria muito bom para mim. Mas, em primeiro lugar, temos que sair de lá com os três pontos, que para mim é o mais importante. E com essa rivalidade entre o Vitória e o Braga, nós jogadores tentamos abstrair disso e concentrar-nos somente no jogo, que é o mais importante. O Vitória agora penso que está a crescer. Nós agora conseguimos chegar à final da taça. A confiança está a voltar. Eu tive um início de época muito difícil, porque tive a lesão. Mas, graças a Deus, já voltei a jogar, ganhei a titularidade e espero continuar assim. Claro, eu torço sempre quando as equipas portuguesas jogam. Nas competições europeias, eu sou um adepto, eu sou português. Portanto, há que torcer sempre para o nosso Portugal, não é? Está a possibilidade de o Braga estar mais desgastado na segunda-feira que o Guimarães e ter o juízo por ter jogado a Liga Rádio? Provavelmente o Braga esteja mais desgastado por ter esse jogo de hoje, não é? Mas tem jogadores, tem um bom plantel, portanto temos de estar preparados para tudo e não pensar que o Braga esteja desgastado. Temos de pensar no jogo e tentar sair de lá com os três pontos. Sim, é um terreno muito difícil, o terreno do Braga, tem um excelente plantel e em casa tem tido sempre muito sucesso. Mas nós vamos tentar chegar lá e tentar vencer. Sabemos que é muito difícil, mas nós também temos uma grande equipa e estamos preparados para sair de lá também com vitória, não é?